E aí, senhoras e senhores, beleza? Aqui quem tá falando é o Sr. Pedro e pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje, galera, vamos jogar aqui Egg Wars e, mano, hoje eu tô aqui no CubeCraft, faz tempo que eu não jogo aqui hoje, mano Eu vou usar Hacker, sim, eu vou usar Hacker no CubeCraft e no Egg Wars e, mano, vamos ver como que vai ser Eu já usei há muito tempo atrás, só que eu usei numa conta fake e agora tá na minha conta original, ó, Sr. Pedro, oi Então, mano, vamos ver como que vai ser isso aqui Galera, juro, sei lá, tipo, vamos ver como que vai funcionar isso aqui e tal e tudo mais Pessoal, deixa o like nesse vídeo que é muito importante, se vocês curtem esses vídeos, se você leva na brincadeira, né? Sei que muita gente vai xingar eu e não sei o que, sempre tem isso aí Mas, mano, é brincadeira, não usem Hacker, é sério, usa, tipo, mano, tipo assim, pra usar seus amigos e não os players em si, entendeu? Então, mano, vamos que vamos Mano, a gente também pode brincar, velho, algumas vezes na vida, né? Então, cara, não usa Hacker, tipo, não usa Hacker, por favor Bom, vamos tentar ganhar isso aqui, sei lá, de Hacker ou sem Hacker, com Hacker, Tutu Rose Mano, eu só espero ganhar, entendeu? Bom, deixa eu proteger aqui um pouquinho, só pra ficar meio de boa e tal Mano, o bom seria eu proteger com o Obsidian, tá ligado? Só deixa eu testar uma coisa Pera Ah, não funciona Não funciona, mano, não funciona Ah, o meu Pera Tá, não funciona O Fly aqui não pega Pelo menos ia meio que perceber isso Então, pelo menos, acho que o Critical funciona, Sprint Então, fechou Tá, alguns hacks aqui funcionam E o meu hack, ele é bem ruim, tá ligado? É um hack bem velho, tá ligado? Então, meio que eu não sei se vai funcionar muito bem Mas, mano, vamos que vamos, só pra zoar mesmo Então, nem tô levando muito a sério Mas vamos tentar ganhar isso aqui Ah, pra vocês verem que, mano Com os caras tem muito mais facilidade pra jogar o jogo Do que a gente, né, mano? Porque, ó, tá ativado ali, ó Auto Potion, que acho que você bebe poção automática Tem o Critical, que é ativado, que a gente sempre bate, assim, um pulando Que tira mais dano E tem também o Kill Outer, que eu não sei E se eu apertar, ah, o Kill Outer Tipo assim, tipo, eu miro assim, ó E já começa a bater, tá ligado? Então, tipo assim, mano, é muito OP também Então, pra vocês terem uma noção, basicamente De como as pessoas têm muita, tipo, facilidade em ganhar, entendeu? Mas, eu já perdi vários partidos no hack Também já matei muito hacker nas partidas Então, tipo, tem como vencer, sim, hacker Às vezes tem aqueles hackers bem possíveis, né? Que tem uns hackers bem OP Então, que, tipo, eu nem tenho Eu nem sei jogar com isso aí Nem sei baixar onde baixa Então, eu nem procuro muito saber, né? Só esse vídeo aqui mesmo que eu tô gravando Que faz tempo que eu trago esses vídeos aqui no canal E, tipo, tem uma maioria que Muita gente me enche a paciência Xingando, né? Mas, mano Muita gente também Curte que eu trago esses vídeos Porque muita gente cai na trollada, né? Então, vamos que vamos Mano, trolei os players no hack aqui na Gears Então, já uma vez E agora eu vou trolar de novo Então, vamos que vamos Deixa o like E, galera, vai ter evento, beleza? Dia 28 agora Ah, em Vitória, Espírito Santo Vai tá aí o Adriano, mano Vai custar 10 reais pra entrar Vai ser no Shopping Vitória Das 3 da tarde Até 5 da tarde Então, cola lá Vai ser muito legal Vai ser muito divertido Espero vocês todos lá, mano Sério, eu juro Eu amo vocês Eu quero ver todos lá FC inscrito, todo mundo Então, vamos que vamos Divulga pra todo mundo Fechou? Mano, só tô bem triste Que eu não posso usar o hack Mais da hora que tem Que é o que voa Ah, mano Juro Eu lembro no Murder Que tinha como eu usar Que eu fui banido Lembra, mano? Foi muito engraçado Aquele vídeo, juro Eu usei o que voa, tá ligado? Eu sempre deixava usar o que voava Então, mano Eu voei muito Eu fiquei voando Tipo, louco No Murder, tá ligado? Mano, eu sou muito idiota, velho Juro Pera aí Aqui Aqui Boa Eu vou proteger um pouco mais Aqui o meu ovo Mano, tipo assim Egg Orange aqui é legal, mano É legal porque, tipo assim Aqui Tipo assim Eu tô usando o hack aqui Porque tem um motivo, tá? Não é porque eu sou tonto Eu sou tonto, sim Mas é porque os mods aqui Tão um pouco se ferrando pra gente Um dos motivos que eu Tipo, por eu estar gravando No Sky Minigame É por causa disso, né? Porque, mano Os mods estão um pouco se ferrando pra gente Tipo, um pouco se ferrando mesmo Então eles nem ligam pra gente Então, tipo assim, cara Tipo, sabe? Tipo, mano Não vai mudar nada Eu não vou usar aqui Porque a galera, tipo Não tem mod aqui Não tem ADM Então, eles só ligam pro dinheiro aqui Tipo, dane-se Por isso que eu tô jogando lá No Sky Minigames Mano, cola lá Muito legal Se eu jogo login e tal Lá eu não uso hack, né? Por mais que lá tem um pouquinho De hack, assim, a mais Mas Lá é legal jogar, mano Juro Lá é legal, né? Mas os hacks estão sendo bem controlados lá e tal Então, tá bem de boa Bom Mequinha tão protegendo bem de boa aqui Vamos ruxar então, galera Ruxar não, mano Na verdade eu quero pegar mais Dima, véi Sem brinques, mano Quero pegar bastante Dima e tal Ficar de boa, né? Ficar bem de boa E, galera Hoje teve mais dois vídeos no canal Uma e meia e sete horas da noite O primeiro vídeo foi, mano Ó, ó, ó Heróis PVP E depois foi Droppers Sim, mano Droppers Vocês curtem muito esse vídeo no canal Então não percam nenhum vídeo, mano Depois esse vídeo aqui vai lá e assiste Se você não assistiu Mano, deixa eu esperar esse Dima aqui Boa Ai, galera Eu juro, eu tô muito feliz, mano Tô muito feliz mesmo com vocês Com o apoio do canal e tudo mais Então continue assim Dando like Comentando Tamo junto Ah, deixa eu ver aqui Aqui, aqui, aqui Fechou Boa Eu vou dropar num canto Aqui, ó Esses itens aqui E tá, galera Vamos dar um rolê por aí Ver como tá parado E tudo mais Ah, certeza Se todo mundo tá com o visit Então, mano Acho que Cara, tipo assim Eu quero ruxar Só que no mesmo tempo Eu não quero Porque eu quero comprar Uma picareta pra me ruxar Então se eu não tiver uma picareta Ferrou Então vou ter que pegar uma picareta Meu Deus Meu Deus Deixa eu apertar M M é o Sprint Ah, sim Vou apertar o 0 Que eu acho que o 0 meu Ativa o Antic Knockback O Antic Knockback É basicamente que legal Que quando a pessoa Mano Tipo assim Quando a pessoa Te bate Você não, tipo Toma repulsão Tá ligado Isso é muito OP também É um hack bem OP Então, mano É muito sinistro É muito louco Essas coisas, mano Juro por tudo Bom, deixa eu pegar aqui Fechou Preciso de mais um Mais um, mais um, mais um Boa, fechou E, galera Tá muito calor aqui, mano Eu moro em Rio Claro, São Paulo Pra quem não sabe Então, mano Aqui tá muito calor Mas, assim É muito calor Você percebeu que eu tô suado Porque tá muito calor Ainda mais Tem uma softbox Na minha cara, mano Tipo, softbox É iluminação Tá ligado Mano, bem forte Na minha cara aqui Então Tá bem calor mesmo Bom, deixa eu vir aqui Pro light blue Light bluezão Calma, é Pera aí Boa, 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 boa Vai, galera Boa, fechou, mano Fechou mesmo Boa Ué Isso aqui não é light blue, mano? What the fuck, mano? Esse aqui é o light blue No meu pneu Ou é o aqua Sei lá Nintendo My night Mas tá bom, né? Tá bom Qual que é a próxima ilha ali? Também tá sem ovo? Tá sem ovo Então tá Acho que não tem muita gente Do meu lado não, mano Ainda bem Por isso que ninguém tá indo no meio Pô, que suave, mano Juro Bom, então Deixa eu vir aqui, ó E andar por aí Vou fazer ponte aqui Tal Juro Calma Calminha Muita calma nessa hora Tal E galera Esses vídeos aqui que eu uso hack, mano Eu posso se eu perder Se eu ganhar Porque Eu não ligo Eu não tô jogando jogo nessa Então Eu não ligo pra vitória Ou pra derrota Então Não esperem, tipo Que eu vou postar só vitória Quando eu uso hack, tá? Que é pra mostrar pro povo Que não é só usando hack Que se ganha no jogo, né, mano Tem vários outros meios de ganhar E as pessoas sabem, né? Bom Olha isso, galera É muito roubado, mano É muito, 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 muito Juro Pera Calma Ó, eu não vou pra trás Eu não tava aqui no knockback, mano Isso é muito OP E, ó lá Anticabê Viu? Já tão me acusando de hack E é isso, mano Eu tô de hack, mano Olha isso Sai daí, pô Sai daqui Calma Vamos tentar quebrar ele E tal E tudo mais Pera aí Boa, quebrei Fechou Mano, ele tá me acusando de hack Ele falou que tá record Eu também já gravei tanto hack na minha vida, meu filho E nunca Ninguém me deu atenção Boa Matei aqui Vamos lá pro vermelho E é isso, mano O bagulho é louco, tio O bagulho é muito louco mesmo Ficar usando essas coisas Calma aí Boa Eu não tô tomando o knockback, galera Então eu posso tomar o dano que eu puder Que eu não tô tomando o knockback Olha isso, eu não tô pulando, ó E tá indo Tá ligado? Certeza que você já deve tá rushando na minha ilha Então eu vou Rushar o máximo que eu puder Boa Matei aqui Fechou Mano, GG, mano Juro por tudo Que OP, mano É muito OP isso aqui, véi Mano, deixa o like nesse vídeo E não usem isso, mano Nunca Nunca na vida de vocês, véi Bom, calma aí Falta levar o orange E o yellow Tá Calma aí Pera Vamos aqui, vamos lá O orange lá Ele tá bem forte Pelo que eu tô percebendo Vamos matar ele aqui Boa Vamos Ih, amigão Ih, duro que eu tô sem Eu tô tipo com um anti-knockback Então ele tá com a espada mais forte que a minha Mas matei Falou pra ele, GG Boa Mano, vocês tão vendo como que é tipo Muito estranho Ficar usando essas coisas É muito chato Não usem isso Pra vocês verem Que todo mundo passa Bom Tipo assim, eu não tenho medo Eu posso ruxar no cara Tipo, sem medo Porque eu não tô com o knockback Eu não vou pra trás Eu não vou pra trás Eu não vou, não vou Olha isso Eu não vou pra trás Entendeu? É muito OP Bom, vou ficar quebrando aqui Ele pode me bater à vontade Eu não vou pra trás Boa, fechou Só se ele vir na minha frente Aí ferrou Calma Boa Calma Vamos quebrar aqui Vamos que vamos Vamos quebrando isso aqui e tal E deixa o like nesse vídeo Mano, que ódio Juro O cara encheu de obsidian Boa Esse cara lagou? Ah não Matei, fechou E agora a gente leva ali O último player Que é o Yellow Que eu não sei onde ele tá Eu tenho certeza que deve estar na minha ilha Se não tiver o cara é Bull Porque Pô Ele tem que estar na minha ilha É obrigação dele Tá lá, acho Tá indo lá pra minha ilha Tá Yellow, Yellow, Yellow Yellow Yellow, Yellow Cadê ele desse cara, velho? Lá Bom, fechou Vamos lá, galera Bom, já que eu não tô no Knollkback Também nem ligo pra flecha Pode tacar a flecha Minha vontade Mano, tô trolando muitos players Velho, juro Meu Deus do céu Bom Deixa eu vir aqui Calma Perfeito Calma aí Mano, ele vai querer me levar mesmo Você jura? Você jura, né, cara? Tá, você já fez uma tontice, amigão Você já fez uma tontice, cara Boa cama Tchau Isso, fica aí Ah, eu posso ir Eu não morro pra Pra Pra, tipo Tipo, sim, né Eu não tô no Knollkback Então, de boa demais Bom, agora a gente chega aqui, ó Ó, chega aqui Pá Vamos pra ilha dele E, mano GG Juro Melhor trollada do mundo Sério, melhor, melhor Ó, agora nós quebramos E eu tô com muito calor Meu Deus Boa GG Vem que nele aqui, ó Ih, ih E matamos Mano, mano GG, velho Conseguimos aqui vencer Do jeito desonesto do Minecraft Mano, não usem esse negócio Eu sou muito chato Olha isso que irritante que é Mano, espero que vocês tenham curtido esse vídeo Deixa o like Porque é muito importante Se inscreve no canal Tamo chegando a 2 milhões de inscritos Manda um canal pra todo mundo E, mano, não usa hack Por favor, não usa hack, tá É um vídeo troll Um vídeo trollada Então, é isso, mano Me segue também nas redes sociais Instagram, Facebook, Twitter E vai ter evento lá em Vitória Espírito Santo No Shopping Vitória Mano, cola lá Vai ser das 3h às 5h da tarde Junto com o Adriano Mano, vai custar 10 reais pra entrar Vai ser uma instituição Que vai ganhar esse dinheiro Então, mano, vai lá Vai ser bem legal Além de ajudar os outros Vocês vão poder conhecer a gente E tudo mais Vai ser muito legal E é isso, mano Segue nas redes sociais Se inscreve no canal Deixa o like Se inscreve no canal Tamo junto E falou Tchau Consegui Meu Deus Oi Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor, deixa o like no vídeo Que é bem importante E se você Perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter assistido esse Lógico, né Muito obrigado a todo mundo que assistiu Minhas redes sociais Aqui embaixo Deixa o like como eu disse E tchau